Sempre juntos. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Obrigada, João, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento, me juntando a todos na defesa da nossa universidade. A universidade pública brasileira sempre foi muito respeitada e considerada de excelência. Ao longo da sua existência, ela sempre se destacou, se dedicou ao ensino, à pesquisa, à extensão, sempre com muita qualidade, sendo responsável pela formação da grande maioria dos cientistas e profissionais de destaque no país. Ao fazê-lo, ela mereceu todas as honrarias, porque ali se perpetuava a passagem de pais para filhos, do conhecimento, da formação qualificada, da garantia dos melhores empregos e garantia do poder da elite brasileira. A universidade pública brasileira continua fazendo ensino, pesquisa e extensão da melhor qualidade. Apesar dos tempos difíceis, mas hoje a universidade é atacada e sufocada pela redução do seu orçamento, pela negação da sua importância como instituição responsável pelo desenvolvimento científico e tecnológico do país. Por que, ao invés de atacar o vírus, eles atacam a universidade? O que mudou na universidade pública brasileira? Mudou a sua cor, a sua configuração de classe. Ela deixou de ser exclusiva da elite brasileira, porque sempre a considerou seu patrimônio exclusivo para a manutenção de seus privilégios. As políticas de ações afirmativas fizeram com que o número dos mais pobres nas universidades passasse de 1% da população brasileira em 1995 para 6% em 2019. Estagnando aí. Essa configuração fez com que os espaços antes exclusivos dos mais ricos desse país passassem a ser compartilhados com esses novos integrantes. E esse é um grande risco. Por isso, a universidade que hoje mudou sua cor e sua configuração de classe social precisa ser reduzida através do estragulamento orçamentário, da redução das políticas de ações afirmativas, para expulsar aqueles que não deveriam estar nela. Para que ela retorne ao seu tamanho e distribuição como garantia para servir àqueles que sempre a consideraram como exclusivamente sua. Aos mais pobres resta continuar no subemprego, continuar a serviço da elite privilegiada. Mas nós resistiremos. Atos como esse devem se tornar o símbolo dessa resistência. A universidade pública brasileira nunca esteve tão viva e tão vibrante. Exatamente por agora se somar àqueles que sempre a defenderam como lugar de resistência, a representação da sociedade brasileira, com pretos, pobres, indígenas, LGBTs, juntando força com todos os segmentos da sociedade que lutam por liberdade e justiça social. Parabéns, João Carlos. Parabéns à Ufoba por nos brindar com esse evento. Um grande abraço. Parabéns à Ufoba por nos brindar com esse evento. Obrigado.